Abertura Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Cavaco na área e vamos dar continuidade a série Que eu já perdi até a conta Mas... É o 23º vídeo, cara E eu acho Que estamos aí se aproximando Muito Estamos muito próximo aí Será que dá pra entrar ali? Fique aí, Carlos Mas que tipo de nome é Carlos? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele pro todo Eu acredito que estamos se aproximando aí do final do jogo Dá uma vasculhada aqui, ver se a gente acha alguma coisa Não dá pra entrar também Que legal Que legal Não dá pra entrar Aí, bicho Já vi que essa tela vai ser o osso de recursos Vamos voltar pra sede De lá podemos ver a maior parte do campo Não tem nada aqui também Pra trás Vamos ali no... Naquele fundo ali dá uma... Nossa, a piada é ver se tem alguma coisa Opa Vou ficar com o Carlos Tá vendo? Quem procura, acha Tem mais nada Vamos procurar de cavalo que é mais rápido Dá pra entrar ali, a gente duvido né? Uma porta aqui, a cidade dá pra entrar também não dá Não tem nada ali também Não tem nada ali também Então, esses lugares As pessoas moravam aqui e só estudavam? Mesmo sendo todos adultos? Eu estudava, fazia festa O cara, eu vou descer na água O cara, eu vou molhar meu pé Que porra é isso aqui, malandro? Aí sim Pegamos um tocador de fogo profissional aqui Vamos lançar chamas Vamos dar uma... Que nem dizia minha avó Vamos dar uma procurada aqui Precurar é demais, né velho? Eu tô perdido já, mano E agora? Vamos entrar ali Vamos continuar subindo Vamos continuar subindo Depois a gente desce e vasculha lá embaixo Não Vamos vasculhar aqui embaixo Que eu tô sentindo Sentindo um mal ali em cima Se a gente coletar os recursos aqui Uma mesa aí Vamos dar uma... Ah, acho que esse lugar tá bom Uma trabalhada aí Nas nossas ferramentas aí Queria melhorar um pouco Esse é o Diablo, velho Vou deixar aqui no arco Porque o arco vem ajudando Agora eu não sou boa em grenade Pra fazer mais nada 40, 40 Tem mais um pouquinho aqui, mas Não vai ajudar em nada Mais um pouquinho Se a gente der sorte lá em cima Tiver mais recursos E agora? Ah, não tem nada Tem sim Tem e muita coisa Tem uma vigia aqui Aqueles ali não dá pra pegar Será que dá pra subir Mais um andar, velho? Vamos vim dali Não dá Bom, acho que por aqui Então já era, né? Eu acho que já era Bom Deixa eu dar uma olhada Mas acho que não tem mais Nada lá pra cima Acho que não dá pra subir Mais mesmo Opa, opa Cavalinho Queria pular Isso é do cavalo Bom Vamos lá Ah, tá ficando frio. É essa época do ano. E agora? Eu já volto. Estarei aqui. Não tem nada. Eu juro que eu tinha visto alguma coisa. Quantas pessoas estão aí? Quero dizer, vagalumes. Não precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Não sei. Parece que são corredores. Fique com o cavalo. Vou dar uma olhada. É, não quero que ele fuja. Eu volto logo. Eu acho que o bicho vai pegar. Não tem nada, hein? Não tem nada. Eu vou ver se posso reativar a energia. Não tem nada. Não tem nada. Eu vou testar essa arminha de fogo aqui para ver se ela irá ajudar em alguma coisa. Eu vou testar essa. Seis malandro. O negócio é só tocar fogo lá no ninho, velho. Agora, como é que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Olha, velho. Puta que pariu, velho. Ai, pegou fogão no resto. Ainda bem que eles são burros, velho. É isso aí. Nossa, mano. Like a boss essa foi, mano. Será que não tem mais ninguém? Só para desencargo de consciência, mano. Só para desencargo de consciência, mano. Aqui vocês estão ligados, né? Vamos ligar essa bagaça. Olha só. Puta, mas quase não faz barulho também essa porra aí, mano. Botei um bagulho ali atrás, hein. Ah. Quando eu era criança... Não sei o que é legal. Só estou dizendo. E você? Botei um bagulho ali atrás, hein. Ah. Quando eu era criança... Por isso que eu queria ser... Cantor. Nem precisei do bilhete. Cala a boca. É sério. Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joel, por favor. Cara, estou com um pressentimento que eu deixei algo para trás. Será que vale a pena ir lá? Vamos dar uma olhada. Para trás. Acho que dá para ir por aqui, né? Apesar que... Não abre. Não abre. Acho difícil ter alguma coisa aqui, viu, mano? Não tem nada. Porque eu não... Basculhei aquela área. Eu podia ter olhado antes de vir para cá, né, mano? Bom, não custa nada, né, galera? Vamos dar uma esticadinha até lá de cavalo, que é rapidão. Para trás. Bora lá. Que porra é isso, velho? Deu uma... Deu uma bugada no jogo, ó. Porque eu acho que eu voltei, né? Que estranho, velho. Porra, mas que merda. Porra nenhuma aqui. Só perdi tempo. Vambora. Deu uma bugada. Caramba. Puta que o parião. Será que tem algo por aqui? Tem nada. Puxa. Pula aí, filho. Quer pular, não? Tem que pegar embalo? Ah, isso aqui é embalo? Então pera aí. É uma bagunça. Isso foi divertido. É uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça. Olha ver os macacos mano Isso foi muito legal É a primeira vez que eu vejo um macaco? É a primeira vez que eu vejo um macaco Caramba velho, mas não tem mais nada Bom, acho que é por ali, vou mudar só uma Uma conferida aqui Aí, já ia deixando coisa pra trás Tá vendo? Cara, deve ter ficado muita coisa pra... Não dá pra subir mais Deve ter ficado muita coisa pra trás Então fica a dica Só que for jogar Jogue sem pressa Eu to jogando um pouquinho de pressa Pra não estender muito a gameplay Tem um negócio aqui Não com muita pressa Não com muita pressa Mas eu não to me... Me apegar Aqui ó Acho que eu poderia vasculhar mais Eu poderia procurar mais Mas pra não estender muito Prefiro... De repente deixar alguma coisa pra trás Sobe filho Oxi E aí? Caralho, tem que servir a outra janela? Fodeu Subir não da mais pra subir né? Então Vamos lá embaixo Bom Aqui não tem mais nada Tem mais alguma coisa aqui? Não tem Não tem Eu podia subir aí o cavalo vir né velho Tinha um jogo que era assim velho Acho que é o Red Dead Redemption Se assobiava Redemption É um negócio assim Pra trás Se assobiava O cavalo vinha Ei olha Vagalumes Cadê fia? Pô esses vagalumes da lá Joel, veja Tinha Tinha Cinha Tinha 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 E agora? Não, por aqui não é. Deve sair por aqui. Tá, vamos tentar esse portão. Com certeza não vai funcionar. Sabia velho. E eu vou ter que me enfiar nesse buraco aqui. A gente já aproveita para coletar nossos recursos. O que é isso aqui? Provavelmente a gente vai ter que ligar um gerador. E onde está esse gerador? E onde está esse gerador? Já vamos se preparar aqui, que eu não sei não. O modo de escuta, velocidade de recuperação. É melhor né, se recuperar do que escutar né. E onde está esse gerador? 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 Puta, mas cagaram toda a porra do chão ali velho. Que nojo mano. Pia! Que porra é isso aí mano? É TOTO? Sei lá. Droga, esporos Cara, esse não é um bom sinal Quando tem esporos Já viu, né Será que eu tenho que ir pular ali? É É, beleza, hein Nossa, velho Ficou fácil Vamos tocar fogo Vamos ver se a gente dá sorte Vigi, mano Um grandão daquele lá Pega aí Caralho, não fez nem cosquinha no bicho Agora acertou, hein Cadê ele? Vamos ver se presta isso aqui Puta que eu paro, tô com medo de morrer aqui, viu Vem Mas também Sobrou um golinho de nada ali do gás Essa arminha aqui é boa, hein Agora esses bichos estão arrumados aí pro meu lado Se a gente achar mais alguma coisa aqui E aí 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 Caralho, não tem mais nada Tem sim Vai dar uma melhorada, hein? Tava com muito pouca bala Aqui, velho Tava com muito pouca bala E aí E aí Eu vou ficar com o facão Que o facão ele mata mais rápido Ele dura menos, mas ele mata mais rápido Sai fora desse lugar Nossa, pessoal Já estourou o tempo Pessoal, vou fazer Deixa eu abrir essa porta aqui Então é isso aí, pessoal Mais uma olhadinha aqui Mas a gente tem que terminar esse vídeo Então, pessoal Não esquece Se gostou Dá um like aí Vamos abrir aqui Dá um like Favorita o vídeo Se você que ainda não é inscrito E quiser se inscrever no canal Fique à vontade Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus E falou Tchau 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 Tchau